A ideia surgiu na Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores. Os parlamentares querem que a comunidade blumenauense mostre a real situação da criminalidade para o governo do Estado. E um dos principais critérios é o BO. E hoje, este registro pode ser feito pelo celular. Nós estivemos, inclusive, na própria Secretaria de Segurança Pública do Estado. E nós constatamos que realmente esses dados são muito importantes. Diante desse cenário, e até quero aqui agradecer a disposição da Polícia Civil da nossa cidade, bem como também a Polícia Militar, nós estivemos aí junto com eles fazendo uma reunião, no sentido de que esses dados sejam patronizados. Já conversamos também com a comunicação da Prefeitura, junto com a Câmara, nós vamos estar sintonizados em fazer, a partir de agora, uma informação precisa para que todos aqueles que precisam fazer o BO possa estar agora sendo informado e não precisa mais sair de casa, está na palma da mão e possa fazer o registro, inclusive, pelo próprio celular. O vereador Lientes adiantou que os números que o Estado tem de Blumenau não correspondem à realidade da criminalidade. A estatística é importante, nossos números são importantes. Nós recebemos diariamente os boletins, está totalmente fora da realidade. Nós sabemos que acontecem muito mais coisas na cidade. E aí vem o detalhe importante, muita gente que já foi assaltada quatro, cinco vezes, eles não acreditam mais. A Comissão de Segurança irá realizar um trabalho junto à comunidade sobre a importância do registro do boletim de ocorrências para reivindicações para mais segurança para a nossa cidade. Nós vamos procurar também as forças-vivos da nossa cidade, a CDL, a CIB, a AMP, em todos aqueles que estão envolvidos no dia a dia da nossa cidade, as empresas, até porque os seus colaboradores também possam estar sintonizados, as próprias CIPA, também possam estar aí sintonizados com este novo modelo que nós queremos introduzir na cidade, porque nós precisamos de números, até porque nossa cidade está carente de muitas coisas, faltam muitas câmeras, muitos equipamentos para a própria polícia. Agora a Polícia Militar já está pedindo aqui o recurso da Câmara de Vereadores, porque a Polícia Militar do Estado não o ampara suficientemente. Até porque nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos fazer com que nós tenhamos aí esses índices, esses números, para que depois possamos cobrar um novo governo.